MÚSICA Ninguém, ninguém, somente no céu vinha surgindo a Branca Lua. Se não vier de Raimund Corrêa. É o seguinte, a limpeza da obra de Alomar está no não abandono das coisas, das coisas naturais daqui, dessa tranquilidade que ele consegue ter, ou qualquer pessoa consegue ter, estando num ambiente desse, livre de qualquer imposição tecnológica da formiga desgramada. A possibilidade de olhar um céu de noite e ver um pôr de sol e compor e sustentar esse estandarte que é absolutamente em prol da cultura, da defesa do nosso povo, nosso povo sertanejo, tão esquecido pelos políticos com essa virada aí do governo. A gente espera que essa coisa melhore, estamos nessa expectativa de todos nós, como eu vou ficar muito na expectativa agora de pegar mais uma piaba. MÚSICA 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 Quando os campos iluminados são Pelos dardos de outro sol